Peraí, ô Pablo. O que que foi? Antes de entrar, eu tenho que resolver um assunto com você. Entendente, é sobre o quê? Sobre o quê? Não se faça de vítima. Você acha que eu não vi você dormindo a noite toda com a luzinha, abraçando ela de conchinha? Ela tava triste, pediu pra eu não deixar ela sozinha. Qual é o seu problema, hein, primo? Qual o meu problema, primo? Então, como ela te disse, não me deixa aqui sozinha, você decidiu abraçá-la como um coala, bochecha com bochecha, peitinho com peitinho, umbigo com umbigo. Ei, mais respeito com a luz, tá? Ela não é de fazer essas coisas. Não, ela não é, mas você é um abusado que se aproveitou. Mas é claro que não. Claro que não. Eu vi bem direitinho quando entrei lá. Você tava abraçado com ela de conchinha, amassando o corpinho dela. Pode parando com isso, Abel. Não fala assim da luz, tá bem? Ou você cala a sua boca, ou eu quebro a sua... Ah, é? Olha, eu também tenho mãos, mas bem diferente de você, eu não uso elas pra me aproveitar de mulheres frágeis. Cala a boca! Quê? Cala a boca você, Pablo. Reage, cara. Agora sim você tá com sérios problemas. Cadê? Onde? Vem. Tá. Esse problema é seu, primão. Tá legal? Passou na minha frente, né? Vem. Vem cá. Vem. O que é isso? Para com isso. Vem. Cai dentro. Meu Deus, para com isso, por favor. Não deixei ele fazer isso. Vem lá, por favor. Para, por favor. Não faz isso. Já chega! Parem de me ligar! Chega! Amiga. Viu o que você fez? Eu o quê? Você. Andem, vão na farmácia, busquem o doutor. Não, o doutor saiu pra fazer umas compras e falou que não volta nem tão cedo. Ângela. Ângela. Amiga. Ângela, acorda. Léo, não quero viver com a esperança de uma coisa que não vai acontecer. Eu já entendi. Eu tenho que me mexer, tenho que seguir em frente com a minha vida, tá? Ah? Mas que bom. Aliás, escuta isso. Se você quiser ter alguma coisa com a Ângela, conta comigo. Eu te ajudo. Eu juro, eu te escuto, ou o que for. Afinal, só o que me importa é te ver feliz. Isso é tudo. Eu não sei o que te dizer, desculpa. Isso é bem fácil. Diz que me aceita como amiga. Sim. Amiga. Amigo. Desculpa. Luiz. Alô? O quê? A Ângela? Aonde? Vou pra aí. O que aconteceu? Tudo bem? A Ângela teve um acidente. Desculpa, eu tenho que ir. Nos vemos depois. Tchau. Tomara que seja grave. Pode passar. Muito bem. Além do corte e da inflamação, a princípio, eu não vejo nenhum dano no olho. Isso é bom. Ai, graças a Deus. De qualquer jeito, quero que o oftalmo te examine. A hora que eu voltar pro hospital, você vem comigo. Não, Léo. Eu não tenho como pagar. Não se preocupe, porque na Fundação Vega temos um lugar especial para boxeadoras. Os boxeadores eram o Pablo e o Abel. E o soco foi dado em mim. Não se mexe. É isso que eu ganho por ser a juíza intrometida. Ah. Você está bonita. Obrigada por ter vindo me ajudar. Deve ter largado alguma coisa importante. Nada mais importante do que saber que você está bem. Ainda mais depois do que aconteceu com a minha mãe. Eu me sinto muito culpado por isso. Não, não, Léo. Você quis me ajudar. Não é só culpa que a sua mãe falou aquelas coisas horríveis pra mim. Sim. Além do mais, eu não quero te causar problemas com ela. E eu não quero que você fique com a impressão ou a ideia de que eu desconfio de você. Olha, eu sei como a minha mãe é. E não duvido que ela tenha manipulado as coisas. Tá. Só que já está feito. Sim, mas... Eu a conheço e sei que ela cismou com você. E quando a minha mãe cisma com alguém... Mas por que ela cismou assim comigo? O que eu fiz pra ela? O que você fez foi me olhar como você me olha. Ela não gostou disso. E como é que eu te olho? Acho que você sabe. Não sei do que está falando. Agora eu posso quase te olhar com um olho só. Mas segue sendo o mais bonito de todos. Não pode ser. Alô? Sim, tá bom. Daqui a pouco eu vou pra ir. Obrigado. Bem, eu tenho que ir. Eu preciso voltar pro hospital. Checar uma cirurgia que eu tenho mais tarde. Além disso, tenho que supervisionar a entrada da irmã do Álvaro que está no hospital. Sim. Parece que no fim, o Álvaro conseguiu o que queria. Até Valé. Eu tô... É legal. Você vaifan